Música Salve família, boa noite pra nós Música Uou, 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 uou Ae, mediões, ó, ó Você é o Arcos, eu tô ligado, sabe agora na rima se fecha Só que aqui a gente é o D, você não aguenta os tiros de flecha, tio Você tá ligado porque é assim nessa questão Então não cobre sua petagora, vai ser só flechada no seu coração Segura tio, agora aqui não tem estorvo Seu talento aqui já foi, tá no bico do corvo É, você tá ligado, eu vou no improvisado E primeira vez na aldeia, um arco não vai ser usado Porque, você tá ligado mesmo no ataque É porque os arcos que não aguentam pressão, só usam destaque Uou, 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 uou A metade gritou, eu não entendeu essa porra aí Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Só pra você não entender, você acha que você não entendeu Tô zoando os caras, irmão Mata ele, mata ele, mata ele Agora cê quer me gastar, sou dono do arsenal É desse jeito moleque, vamo lá rajada E agora solta as rimas, quer arcar na sua cara Agora vou mandando aqui na disciplina O fantasma vai te matar, sou gozfe, faz quilla É desse jeito moleque, vamo na disciplina Mato aqui no chão, tá sujo, é chacina Vamo lá família... Barulho para as rimas do Refeu! Barulho para as rimas do Arcos! Refeu! Arcos! 1 a 0 Arcos, Arcos recomeça! Aí família, vamos galar a boca aí! Seus filhos do cão! 4 a 0 Arcos! Marcos acalm! 1 a 0 Arcos, Arcos! Tá ligado moleque que eu chego aqui mandando a rima insana! Agora eu vou acabar com você e acabo com a sua fama! Moleque tá ligado que eu chego, cortando eu te degolo! Agora produzo o bala, te degolo e seu corpo vai parar na mala É desse jeito, moleque, tá ligado que o freestyle é forte Te mato aqui e hoje você vai ficar mais cortado que o Yoke Tá ligado, é desse jeito aqui, irmão Agora tantas curvas, sente agora a pressão Desse jeito, mano, eu vou mandando atitude Mano, você tem que ganhar sozinho, tem que ter atitude Mata ele! Mata ele! Mata ele! Aí Ó Aí Ó Cê tá ligado no freestyle Hoje você se perde nesse free Porque isso não é baile E o cara vem com a cara do MC Davi Vai ser quebra pesado no verso que agora eu te quebro Você falando de Yoke eu te lembro Porque você é pipoca e você não é sincero Sabe, mesmo que eu sigo na fita Mandando agora no meu improvisado É, você é Marcia Mitsunaga Porque cê tá inchado Ah, Marcia, cê é cruel, cuzão Mano Vamos lá, família Barulho para as rimas do Arcos Barulho para as rimas do Refel E quem que é o terceiro grito, o quê? Sangue Você começa, cachorro? Comece Solta Nega ex-péu Nega ex-péu Nega ex-péu Nega ex-péu I'm a c*** I'm a c*** I'm a c*** I'm a c*** Desliga, meu mano Vou mandando freestyle na disciplina Vários flash, o holofote vai cair na chacina É desse jeito, moleque Eu não falto Agora o chão vai ficar sujo É de luz, eu te falo na pegada e ensina A luz é pros iluminados Nunca pra quem ilumina Então, cê tá ligado nesse fire Cê mata na besta Mas você não tá jogando em Jovem Paris Eu jogo em Paris, mano Jogo Call of Duty Tá ligado nesse jeito Mano, não se ilude É desse jeito Mano, vou mandando parafal Agora a sua rima, né, normal? Aê, na moral Eu falo nesse mês Pra você não é parafal Pra você é parafé Aê Não dá, então escuta Mina, cê não pega Cê só cata puta Eu não cato puta, mano Tá ligado, aperto o alt Agora eu te mato Do Call of Duty Eu sou o Jogernalte Tá ligado desse jeito, irmão Agora o Apache vai cair Cê tá fudindo, meu O Apache vai cair Como isso acontece Celine tá aqui agora Pra presenciar o ato Ele não tá Mas ele tá vindo de longe Enquanto eu tô rimando No freestyle que te mato Não mata não Tá ligado, mano Cê dá falha Aqui agora eu te mato Com uma metralha Sou do Nubio Arsenal Tá ligado, é freestyleiro Agora eu te mato Com vários tiros de morteiro Na moral, você é otário E eu te falo no freestyle O seu não é necessário Call of Duty tá ao contrário Isso que dá quando é gordinho O que é metralha É parecendo o Super Mario Ele fala o Super Mario não, caralho Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Arcos Barulho para as rimas do Refel Refel, próxima fase